Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, tô em mais uma gameplay aí pra vocês tá, dessa vez é a última gameplay aí até dragão, vou pegar dragão agora, dragão lendário, e aí vou dar uma panada de jogar ranqueado, vou, aí dia 4, dia 4 ali, dia 5, eu vou voltar pro jogo, tá, vou ficar uns 6, 7 dias sem postar nada, tá. E vou ficar sem jogar ranqueada né, porque vou ficar fora, e aí quando eu voltar dia 4, vou jogar 15 partidas da ranqueada só pra pegar a caixa segura, a caixa segura de 9 slots, e aí vou, vou jogar só partidas normais, normais games, claro, só vou jogar partida normal se tiver o drop de loot que tá tendo, porque aí vou ficar farmando dinheiro, não vou mais jogar ranqueada, os cara vai me passar na ranque, mas tá bom. Pelo menos eu tô sendo o terceiro cara a pegar ranque dragão aí nesse wipe, tá, do BR, no BR o terceiro cara a pegar ranque dragão, o Ingui e o Cypher pegou aí primeiro, o Ingui pegou primeiro e o Cypher pegou segundo, e eu sou o terceiro a pegar dragão lendário aí no servidor BR, tá bom. Vou tá encerrando essa partida daqui a pouco, vou tentar pegar o máximo de cada possível aqui. Vamos ali pegar o mais rápido possível, e aí vamos tá extraindo aí, beleza, pegando o dragão lendário. A última patente do jogo, e aí quando eu voltar, vou jogar mais 15 partidinhas ali só pra pegar o... Só pra pegar a caixa segura de 9 slots, que eu vou tá mostrando no final do vídeo como que pega, tá, as recompensas da ranqueada, pra quem não sabe. E aí eu vou ficar só jogando o Beth, 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 Beth Factory, só na normal game ali, só pra dar uma farmada boa, tá ligado. Tá, tá numa caixa aqui em cima. Porque pelo menos no começo do wipe, tava dando muita recompensa, tava dando muita coisa boa, tava... Pô, só item raro lá mano, tava dando, então pô, compensa mais farmar na normal game do que na ranqueada. E aí eu vou dar uma parada na ranqueada pro pessoal acompanhar. Aí quando o pessoal acompanhar, tiver muitos dragões lendários, aí eu começo a jogar de novo. Pra... porque aí vai puxar mais rápido a partida, e... Vai ter gente melhor pra trocar pvp, tá ligado. Porque só trocar o pvp com os mesmos caras é meio tenso mano. Tipo, a gente sabe que os caras joga bem pra caralho, mas tipo, só trocar com os mesmos caras não dá toda hora, tá ligado. É mais fácil variar bastante os jogadores. E aí eu vou fazer acho que um vídeo jogando na Beth, Beth Factory. Vamos abrir a extração? Se não vim player não veio, se vim, tudo bem. Vamos lá. Vou abrir aqui no cantinho. Já é os... Vamos ver se tem player por aqui. Tinha dois player na partida se eu não me engano. Não... Não deram a cara ainda. Não... Não deram a cara ainda. Vamos ver. Ó, tem cara aqui embaixo de mim. Jogou bem. O problema dele foi rushar nesse pique todo. Ele tava bem equipado. Caralho, tava bem equipado e muito. Olha a arma dele, 600 mil. Meu amigo. Meu Deus. Ué, ele tava sem mochila? Ele tava sem mochila, né? Estranho. É isso mesmo? Produção. É, ele tava sem mochila. Que doideira da porra. É, mas o cara, o bichinho tava equipado, hein, mano? Muito equipado, cara. Caraca. Forte. Esse daí veio forte. Pra um, porra, pra um falcão vim desse naipe? A maioria é lobo. Lobo nem anda com tudo isso, mano. Lobo... Ultimamente tá andando peladinho, pantera, porra. Um falcão veio com tudo isso. Do lado demais. Caralho, essa M4 tá linda, hein, mano. 600 mil, o bichinho. Acho que foi a M4 mais cara que eu peguei nesse wipe. É isso, bora extrair e subir pra dragão lendário. Finalmente, rapaziada. Finalmente. Finalmente. Meu Deus. Caralho. Terceiro jogador a pegar dragão lendário. Do wipe. No servidor BR, claro. Vou mostrar ali a tabela do terceiro lugar. E é isso, rapaziada. Essa foi minha meta. Quatro dias. Quatro dias pra pegar. Consegui pegar. Aí, ó. Cheguei em dragão lendário. Tô em terceiro. Tá? Só não... Só não carregou... Não carregou aqui. Mas... Consegui chegar. Sunset quase chegou. Primeiro que eu. Mas ainda consegui passar ele ali. Tranquilo. Consegui passar ele. E subir primeiro que ele ali pra dragão lendário. É isso, rapaziada. Vou tá fazendo um vídeo ali farmando na BF agora. Se der. Claro. Se não der. Não deu. Só ano que vem. E é isso. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Obrigado, rapaziada, quem me acompanha. É nóis.